O que é a fraternidade mais fácil de entrar? Essas pessoas têm umas fotos horríveis postadas. Billy Olson está aqui e teve a ideia de colocar algumas das fotos perto de fotos de animais para votarem em quem é mais sexy. Boa ideia, Sr. Olson. Legal? Postado. 10h17 da noite. Não vou fazer com os animais, mas gosto da ideia de comparar duas pessoas. Isso dá a coisa um toque meio touring, já que a avaliação das pessoas sobre as fotos será mais implícita do que, digamos, escolher um número para representar a sensualidade de cada uma, como fazem no hotaeronaut.com. A primeira coisa que vamos precisar é de um monte de fotos. Infelizmente, Harvard não tem um livro de fotos público centralizado, então vou ter que pegar as imagens de cada uma das casas onde as pessoas estão. É hora de hackear. A Lowell é mais segura, ela requer uma combinação de nome e senha, mas eu entro porque sei que eles não têm acesso ao banco de dados dos usuários da Faculdade de Artes, portanto não tem como detectar uma invasão. A Adams não tem segurança, mas limita o número de resultados até 20 por página. Só preciso usar o mesmo script que usei na Lowell e pronto. A Quincy não tem Facebook online. Que vergonha. Não posso fazer nada. A Dunster é mais difícil. Não só não tem diretório público, como não tem diretório nenhum. Tem que fazer buscas, e se suas buscas derem mais de 20 resultados, não aparece nada. Depois de conseguir os resultados, a imagem não é conectada diretamente. Eles conectam a um PHP que redireciona, sei lá. Essa vai ser difícil, eu vejo mais tarde. Ô, programa dos tubarões. É o tubarão branco, é um belo peixe. Valeu. A Leverton é um pouco mais fácil. Ainda tem que fazer busca, mas uma busca vazia leva a páginas com as fotos de todos os alunos. Acho um absurdo ver só uma foto por vez. Até parece que vou acessar 500 fotos e baixar uma de cada vez. Então é absolutamente necessário invadir o IMAX e modificar o script do Perl. Duas e oito da manhã. Segurei. E pronto. E aí, como é que tá? Na hora certa. Eduardo chegou e ele tem o ingrediente principal. E aí, Mark? E aí, Edu? Você e a Erika terminaram? Como sabe disso? Tá no seu blog. É. Você tá legal? Preciso de você. Eu tô aqui. Preciso do algoritmo que você usa pra classificar os jogadores de xadrez. Você tá bem? Pra classificar as garotas. FaceMash. Outros alunos? É. E você acha uma boa ideia? Preciso do algoritmo. Mark. Preciso do algoritmo. Dê a cada garota uma base de classificação de 1400. Em algum momento, a garota A é classificada com RA e a garota B é classificada com RB. Quando duas garotas competirem, vai ter expectativa de qual vai ganhar baseado na classificação atual, não é? É. E essas expectativas são expressadas assim. Vodita. Vodita. A da esquerda. A da esquerda. A da esquerda. A da direita. 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 Deu certo. Pra quem vamos mandar primeiro? Doeir. Neil. Pra quem você vai mandar? Pra umas duas pessoas. A pergunta é, pra quem elas vão mandar? Isso é patético. Direita. Da esquerda. Da esquerda. Valeu. Que merda. Erika. Ele escreveu sobre você. É melhor você não ler. Latina. Uma latina? Latina. É melhor você. Erika. Isso daqui é seu. Roubei do traveco. Cai fora daqui. Alô. Espera, espera. O que? Às quatro da manhã? Existe um tráfego muito incomum vindo da Kirkland. Está dizendo que é incomum para as quatro da manhã? Não. Seria incomum para o intervalo do Super Bowl. Tudo bem. Eu tenho que ir. O que aconteceu? A rede de computadores vai estourar. O site teve 2.200 acessos em duas horas? 22. O quê? 22.000 acessos. Nossa. Senhor Zuckerberg, essa é uma audiência do Conselho Administrativo. O senhor está sendo acusado de violar a segurança intencionalmente, violar direitos autorais e violar a privacidade alheia ao criar o website www.facemash.com. Também é acusado de violar a política da universidade ao distribuir imagens digitalizadas. Antes do interrogatório, tem permissão para fazer uma declaração. Gostaria de fazer alguma? Eu... Olha... Já me desculpei no jornal Crimson com a ABHW, a Força Latina e com todas as mulheres de Harvard que foram insultadas ou que se sentiram dessa forma. Quanto às acusações no tocante à quebra de segurança, acredito que mereço o reconhecimento desse conselho. O que disse? Isso. Eu não entendi. Qual parte? Aqui você merece reconhecimento? Acredito que apontei grandes buracos em seu sistema. Com licença, posso? Sim. Senhor Zuckerberg, sou responsável pela segurança dos computadores da rede da Harvard e posso assegurá-lo de sua sofisticação. Aliás, foi esse nível de sofisticação que nos levou até o senhor em menos de quatro horas. Quatro horas? Sim, senhor. Seria impressionante, mas se o senhor soubesse o que estava procurando, eu teria visto isso escrito na janela do meu quarto. E aí? Seis meses de advertência acadêmica. É? Querem fazer você de exemplo. Estou com o meu blog. Eu não devia ter escrito sobre os animais de fazenda, foi estupidez. Mas caramba, eu estava brincando, ninguém aqui tem senso de humor? Olha, eu tentei impedi-lo. E eu sei. Como é que você conseguiu fazer todas as garotas odiarem a gente? E como é que eu deixei que você fizesse isso? É, eu sei. Eu posso chocar meu e-mail? Pode, vai lá. O Facebook. Amy! Meu Deus. Amy! Oi! Você pode vir aqui? Só um segundo. Tem uma cobra aqui, Amy. O quê? Onde? Tá, não tem cobra, mas eu tenho que te perguntar uma coisa. Você está brincando? Eu podia ter morrido. Como? Eu corri, eu podia ter me enrolado na cortina, ter caído. O que você quer perguntar? Eu fui checar o meu e-mail e tem um website aberto no seu computador. É, depois que você desmaiou ontem, eu entrei no Facebook um pouquinho. O que é isso? O Facebook? Ele chegou em Stanford há umas duas semanas. É muito legal, mas é extremamente viciante. É sério, eu entro no site umas cinco vezes por dia. Você importa se eu mandar um e-mail pra mim? Não, fica à vontade. Tá tudo ótimo. Eu só preciso encontrar... Você, Mark Zuckerberg. O que está acontecendo? Eles têm dez minutos pra obter acesso à raiz de um servidor Python, revelar sua criptografia SSL e depois interceptar o tráfego antes da interface de segurança. Tô hackeando. Sim, tudo atrás de um emulador de firewall, mas o legal é isso aqui. Olha, eu não entendi nada do que você falou. Eu sei disso. E o que é mais legal? A cada dez linhas de códigos escritas, eles bebem uma dose. Todo hacker tem que ser discreto, então toda vez que o servidor detecta uma invasão, o candidato responsável tem que beber uma dose. Eu deixei um programa rodando que tem uma janela pop-up que aparece simultaneamente nos cinco computadores. O último candidato a fechar a janela tem que beber uma dose. E a cada três minutos, todos têm que beber uma dose. Dez minutos! Então isso quer dizer que em algum momento do trabalho eles vão ficar bêbados. Tem razão. Um teste mais relevante deve ser manter um frango vivo por uma semana. Foi mal. Toma. Isso. Eu abri uma conta nova e depositei 18 mil dólares nela. Dá pra passar o verão? Aqui! Não, Mark! Ali, olha! Bem-vindo ao Facebook. Adicione a Erika como amiga. Erika terá que confirmar que são amigos. Enviar pedido. Cameron e Tyler Winklevoss receberam um acordo de 65 milhões de dólares e assinaram um acordo de confidencialidade. Eles remaram na equipe olímpica americana em Pequim e ficaram com o sexto lugar. O que você quer dizer? Eduardo Sabering recebeu um acordo não revelado. Seu nome foi recolocado no cabeçalho do Facebook como confundador. O Facebook tem 500 milhões de membros em 207 países. Atualmente está avaliado em 25 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg é o bilionário mais jovem do mundo. No cabeçalho do Facebook como confundidor do Facebook como confundidor do Facebook. No cabeçalho do Facebook. No cabeçalho do momento. Agora o amigo milagre do Facebook como confundidor do Facebook ну mesmo. No cabeçalho do Facebook.